Quando eu abri esse canal, eu tinha uma intenção muito clara, que era fugir do óbvio. A gente vai aqui falar sobre as falhas do Atlético, as falhas que vêm acontecendo principalmente nos dois últimos jogos. Mas é um vídeo pra fugir do óbvio, porque da mesma maneira que é a minha intenção fugir do óbvio, eu digo pra vocês que o futebol é um jogo de intenções. Eu digo pra vocês que o futebol é um jogo que ele parte da maneira que se deseja jogar. E por que eu dava tanta porrada no Turra, e muita gente questiona até hoje, você dava porrada no Turra, não dá no Wesley? Por causa das intenções, por causa dos estímulos. O Atlético, ele basicamente não tinha intenção, basicamente era um Atlético sem identidade com o Paulo Turra. Com o Wesley, os erros continuam acontecendo. Mas eu vejo a intenção. Eu vejo que o Atlético, ele busca fazer algo que pode não estar dando certo agora. Mas tem total condição de dar certo a longo prazo. Tem total condição de fazer com que o Atlético, ele seja o time que a gente sonha que o Atlético possa vir a ser. Repito, não sei se longo prazo, mas a médio prazo talvez. Porque 11 jogos, no meio da temporada, depois do elenco passar um ano e meio jogando de uma maneira específica, desculpa, pra você pode ser tempo suficiente. Mas pra mim não é, e acho que pro mundo do futebol não é. Então acho que a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado na hora de definir esses times, sabe? Na hora de definir esses times. Não adianta a gente definir um tempo, não adianta a gente achar, ah não, é o suficiente. Pra gente, pro treinador, que tá numa condição adversa. O Wesley, ele não assumiu qualquer situação. O Wesley assumiu a famosa, vocês entenderam, trabalho péssimo do Filipão, trabalho péssimo do Turra, bagagem tática quase nenhuma. E ele tem que pegar, e ele tem que basicamente reeducar o Atlético. Ele tem que reensinar o Atlético a jogar com bola. Ele tem que fazer com que o Atlético, ele vire um time na metade da temporada. Pode parecer absurdo com o que eu tô falando aqui, mas olha, olha o cenário. O Turra não deixou nenhuma base tática pro Wesley. O Wesley precisa desenvolver uma base tática do zero. Pensa em Tiago Nunes e Diniz. O Diniz deu uma base tática pro Tiago Nunes gigantesca. Ela era tão grande que ela era irreal. Ela era tão grande que ela era inalcançável. Então, assim, o Tiago, ele pegou uma base onde ele tinha que botar o pé no chão. Ele tinha que tirar desse mundo irreal, desse mundo idealista do Diniz, e botar na terra. O Wesley, ele partiu de zero. Então, acho que essa que é a grande mudança de perspectiva, sabe? Rapaziada, é o seguinte. Deixa o like, se inscreve no canal, me dá uma força gigantesca, mano. Mas, principalmente, mano, quem ainda não é inscrito na KTO, eu vou pedir pra vocês darem essa força, mano. Pô, o código tá aí. Ganha 20% de bônus e, cara, todo mês eu preciso provar pra KTO que é válido eles me patrocinarem. E é um patrocínio muito importante pro canal. Então, se tu gosta de apostas, se tu gosta de se divertir sempre com responsabilidade, pô, me dá essa preferência aí, mano. Usa o código 3 pontos, tu ganha 20% de bônus na KTO. Se der qualquer problema lá na KTO, pode vir falar comigo. Já tiveram mais de 5, 6 pessoas que não estavam entendendo muito bem como fazer, vieram falar comigo e acabou dando tudo certo. Dessa moral que eu agradeço demais, beleza, rapaziada? Seguinte, vamos ver algumas imagens pra gente entender onde tá essa intenção de jogar diferente, onde tá essa intenção em ter a bola, onde tá essa intenção em ter protagonismo. Porque foi o que eu falei pra vocês. O protagonismo do Atlético, ele poderia até vir dos resultados nos últimos tempos. Campeão da Sul-Americana, vice-campeão da Libertadores, o Atlético, ele teve resultados muito bons. O Atlético, ele chegou muito perto do topo quando não esteve no topo. Se tu pensar as últimas duas temporadas, 21 e 22, duas finais de Copa do Brasil e Libertadores gigantes e um título de Sul-Americana. Mas não tinha protagonismo no jogo, o Atlético não conseguia ficar com a bola, o Atlético não conseguia ter um jogo tranquilo, o Atlético não conseguia dominar ninguém. Então o desempenho do Atlético não era condizente aos resultados. O desempenho do Atlético era muito fraco pro que o Atlético conseguia conquistar. Então, olha isso, mano. Presta atenção, vem com o coração limpo, vem com o coração aberto. Foi um insight que eu tive que eu acho que tem toda a razão do mundo. Essa foi a falha do Skivel contra o Cruzeiro. O Atlético, ele tá pra construir, um, dois, três, sete jogadores no campo de defesa pra construir, pra fazer uma saída de bola apoiada. Aí você vai dizer que é desorganização? Você vai dizer que é desorganização? Eu não considero desorganização. Você tem sete jogadores pra fazer a saída de bola. O que isso significa? Isso significa que ali, na hora de ter a conversa do treinador com a equipe, o treinador chegou e falou, Cara, vamos tentar recuar os volantes e os alas pra ajudar os zagueiros a sair com a bola. Pra que não acontecesse isso. Aí eu falo, o Cruzeiro fez o encaixe muito bem. O Skivel pega a bola, ele temporiza até o final pra achar uma janela de passe. Ah, mas tem duas janelas de passe. Não tem, mano. Tanto o Coelho quanto o Gumora, eles estão pressionados. Tá ligado? Os dois estão pressionados aqui. Esse cara aqui, mais perto do grande círculo, ele poderia interceptar o passe pro Gumora. Ou esse cara nas costas do Gumora podia chegar e pressionar ele. Ou esse cara aqui que tá no Coelho, ele poderia chegar aqui e fazer o corte. Óbvio que o Skivel errou. Eu não tô querendo dizer que o Skivel não errou. Mas o que que é aquilo? Ao invés de sair no chutão, que a gente insistiu em chutão, 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 por tanto tempo. O que que o Atlético, ele buscou fazer? O Atlético buscou sair por baixo. O Atlético buscou jogar bola. O Atlético buscou construir desde lá de trás, tendo muitos jogadores na zona de construção. O Skivel errou o time. O Skivel, ele errou o time. Mas assim, olha a intenção aí. De sair tocando, de construir por baixo. Aí eu lembro de vocês de dois gols. Contra a Fortaleza. Uma construção muito bonita do Skivel e do Christian. Acabou gerando a inversão de bola. Aí você teve a jogada ali pelo lado direito. E o Kelvin cruza pro gol do Eric. E o gol contra o Alianza Lima. Que o Christian recebe, faz a jogada, limpa e acaba enfiando a bola pro Vitor Roque. Então a gente também não pode ser só a favor quando a jogada dá certo. A gente não pode ser só a favor quando a jogada funciona. Sabe? Quando a gente tenta mudar um estilo grande de jogo, alguns momentos vai acertar, outros momentos vai errar. Mas a intenção tá ali. E quanto mais você tenta, mais você tem chance de acertar. Quanto mais você treina, mais você tem chance de acertar. E o Atlético, ele tá insistindo. O Atlético tem que ter fé, mano. O Atlético tem que ter confiança nesse modelo. O Atlético tem que ter crença que esse modelo vai dar certo. Sabe? Vamos pra próxima imagem? Pra eu mostrar pra vocês a intenção. Aqui você tem um erro claro, tá? E que erro claro é esse? O Matheus Felipe abrindo essa janela. Se o Matheus Felipe, ele tá mais próximo do Wesley, o Atlético não toma esse gol. Mas o que que tá aqui? O Atlético tá desorganizado nesse sentido? Não, mano. Não. Se tu para pra pensar, na imagem, é um 7 contra 4. É superioridade numérica. E por que o Atlético tá com essa linha alta? Pra, a partir do momento que o Cruzeiro vem na transição, pressionar e roubar a bola. Ah, mas a pressão foi mal feita. Talvez possa ter sido. Mas olha a intenção de se posicionar alto pra recuperar e atacar. Recuperar e atacar. Da mesma maneira que a intenção do Esquivel era sair pra construir e atacar. A visão do Atlético não é mais contra atacar. Não é mais atrair o adversário pra se der e atacar. O Atlético, ele se programa pra atacar, atacar, atacar. Mas isso abre brecha. Futebol é cobertor curto. A linha tá mais alta. Gera mais espaço. E óbvio que o zagueiro, ele não pode permitir o atacante ser tão... Receber essa bola com tanta liberdade. Ser tão livre. Eu até cheguei a debater, que eu achei que não tinha sido falha do Matheus Felipe. Inclusive, Henrique Simão, você estava certo. Foi falha do Matheus Felipe. Mas eu acho que antes da jogada. Comportamento muito ruim. Então assim, ah, nossos zagueiros falharam? Falharam. Mas eu busco entender a organização e a intenção. A gente estava em superioridade numérica, tanto na falha do Esquivel, quanto na falha do Matheus. Será que isso é problema do técnico? Ou a gente ainda tá encontrando o termo pra executar da melhor maneira? Agora vamos lá, pra mais um. Agora contra o Bolívar. Irmão, transição. Cinco contra dois. Tu quer que o técnico entre em campo e faça o quê? O argumento é o mesmo. O Atlético subindo linha pra que ele possa recuperar essa bola o mais rápido possível. Nesse frame aqui, o Atlético botou o Bolívar contra a parede, mano. Tem nenhum jogador do Bolívar no nosso campo de defesa. E talvez esse tenha sido o problema. Que o Atlético ali se encheu de confiança, botou todo mundo ali em cima, tentou recuperar essa bola e não conseguiu. Então assim, cinco contra dois, rapaziada. Na zona da bola. Na zona da bola. Novamente tinha superioridade numérica. E o jogo é feito de superioridade numérica. E lembrando, o jogo é feito de intenção. Olha a intenção. Recuperar rápido e atacar. Recuperar rápido e atacar. E pra terminar, mais uma vez, vamos contar na zona da bola? Um, dois, três, quatro, cinco. A gente tava em igualdade numérica. E o que o Esquivel tentou fazer? Novamente não tentou sair no chutão. O Esquivel tentou sair jogando. Mas aí acho que entra um ponto do Canobi. Muita gente botou no Esquivel essa situação aqui. Olha como a zaga tinha saído pra construir e gerou espaço. O Canobi tá recebendo esse passe com toda a liberdade do mundo, rapaziada. O Canobi não teve a capacidade de reter. É o que eu falo. Retenção de bola é importante. Se fosse o Unicão, nunca erraria. Porque o Unicão tem jogo de costas. O Canobi não mostrou esse jogo de costas. Então assim, eu não tô aqui pra minimizar erros. Mas eu tô aqui pra mostrar que os erros, eles acontecem por um motivo. Os erros acontecem porque o Atlético busca jogar bola. Os erros contra Galo, contra América. Era um Atlético todo lá atrás e mesmo assim errava. Os erros contra Cruzeiro, contra Bolívar e se você pegar os outros jogos, são erros que mostram que o Atlético, ele tá tentando fazer algo diferente. O Atlético tá tentando buscar algo diferente. E é isso que me faz apoiar tanto o trabalho do Wesley. Me perguntar, ah Tiago, por que você apoia tanto o trabalho do Wesley? Porque eu vejo trabalho. Porque eu vejo intenção. Porque eu vejo que tá acontecendo alguma coisa, sabe? Acho que isso que é o mais importante no final das contas.